Várias doenças podem afetar as nossas oliveiras. Nesta série de vídeos, de uma forma simples, vou tentar apresentar as doenças que assolam as nossas oliveiras, bem como os tratamentos fitossanitários adequados para o tratamento das mesmas. Obrigado, fiquem por aí e até já! Em termos climatéricos, os anos não são todos iguais. Por isso, não é possível definir qual o mês exato em que determinada doença vai afetar a nossa oliveira. Por essa razão, temos de tentar enquadrar as doenças no tempo. Como as condições climatéricas e geográficas variam muito, o enquadramento tem de ser feito através dos estados fenológicos da oliveira. As doenças que vão ser abordadas enquadram-se no estado fenológico, o estado invernal. As doenças que podem aparecer neste estado podem ser a tuberculose, ou também designada por ronha da oliveira, ou o caruncho da oliveira. A tuberculose é uma doença provocada por uma bactéria. Esta bactéria instala-se nas feridas que existem nos troncos e nos ramos da oliveira, acabando por provocar tumores. Como consequência destes tumores, desta doença, a árvore vai perder algum vigor e os frutos tendem a ter um sabor mais amargo. Para tentar erradicar esta doença, no ato da poda devemos deixar estas árvores para o fim. Devemos remover os nódulos e suprimir os ramos que apresentem traços da doença. Devemos tomar atenção que, quando mudamos de árvore, devemos desinfetar as ferramentas utilizadas na poda, de forma a evitar a propagação da doença. Após a poda e de modo a acelerar a cicatrização, devemos efetuar a desinfecção das feridas. Essa desinfecção pode ser efetuada através de uma pasta constituída por 250 gramas de sulfato de cobre, 250 gramas de calviva e 3 litros de água. Esta pasta deve ser colocada sobre o local onde foram efetuados os cortes ou a limpeza de nódulos. No fim de tudo, e de forma a evitar a propagação da doença, devemos queimar toda a lenha da poda. A outra doença é o caronche da oliveira. O caronche da oliveira inverna na forma adulta, em galerias escavadas nas axilas dos ramos, nas folhas, nas gemas e nos pedúnculos dos frutos. No final de inverno, início da primavera, as fêmeas, o caronche da oliveira, procuram os ramos da poda ou árvores decrépitas para efetuarem as suas posturas. De forma a evitar a propagação desta doença, devemos, no ato da poda, queimar todos os ramos provenientes da poda. Se quisermos tentar concentrar estes insetos, podemos deixar alguns ramos pelo olival e, quando verificamos que estes ramos já estão infectados, começa-se a haver um pouco de serradura no chão, devemos efetuar, então, a queima destes ramos. e, assim, evitamos a propagação deste inseto. E estas são, pelo menos, duas das doenças que podem afetar o nosso olival no estado invernal. E, assim, evitamos a propagação deste inseto.